O jovem de 26 anos foi parado nesse cruzamento em patrulhamento de rotina. Além de não ter todos os documentos da motocicleta que estava, ele apresentava fortes sinais de embriaguez. O Elison Souza foi abordado por agentes da MT no Jardim Goiás. Ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil. E para comprovar a embriaguez ao volante, foi preciso fazer o teste do bafômetro, que comprovou, inclusive, agente Pablo, um valor altíssimo. Justamente. O mesmo foi convidado a fazer o teste do bafômetro. Ele não se recusou a fazer e o teste foi comprovado dando 0,62, que são seis vezes acima do limite considerado, que hoje é zero. O mesmo soprou o bafômetro e agora está à disposição das autoridades competentes. E vai ser aberto ao delegado para tomar os procedimentos legais. O Elison disse para a nossa equipe que estava voltando da fazenda e que lá fez sim o uso de bebidas alcoólicas. O senhor foi pegar onde? Ali, bela no supermercado ali embaixo. O senhor bebeu só o que? Só cerveja? Só cerveja. Mas bebeu muita cerveja? Não, eu bebi umas oito latinhas. Uns oito? Oito latas. Como que foi? Você foi para uma festa? Me conta. Não, eu estava vindo na fazenda, estava bebendo na fazenda. Qual fazenda? Não vou falar também não. E aí como que foi a abordagem da polícia, da MT? Eles pediam para eu parar, eu parei e pronto. O senhor bebeu bastante lá? Eu bebi, igual eu falei para o senhor, oito latinhas. Só cerveja? Só cerveja. E enganou? Não. O senhor faz isso com frequência, dirigir embriagado? Não, meu senhor, eu não quero conversar, o senhor está insistindo em conversar. Casos de embriaguez ao volante têm sido cada vez mais comuns aqui na cidade, principalmente nos fins de semana. E a orientação da MT segue sendo a mesma de sempre. Se beber, não dirige. Hoje temos várias opções, né? Tem Uber, tem táxi. Então, assim, quem arrisca tem que pagar pelo ônus, né? Tchau. 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 Tchau.